Senhores colegas do Conselho, queria que vocês prestassem atenção para que a gente tentasse voltar aos assuntos que saia aqui hoje com uma determinação em prol do mundo. Quando a gente resolveu ler o ato da colocação e resolveu discutir esse assunto, é o primeiro mandato da maioria dos membros acusada do Conselho e faz parte da gente se interar até da história recente do clube, para que a gente tome condições e não venha repetir o vídeo. Então, eu achei como, os três interessantes, que eu queria dividir com os senhores e que eu acho que indicam o caminho certo da decisão que a gente deve tomar aqui no Conselho. No princípio, eu não vou acertar os autores e no final eu cito para que vocês não avaliem os trechos por alguma implicância com A, B ou C, infelizmente a gente está dentro de tudo. Então, eu espero que vocês avaliem os trechos pelo que está escrito. Como se pode perceber, o Conselho e o Deliberativo de Beneméticos foram convocados para deliberar sobre o balanço patrimonial do ano 2006 do clube de regatas Vasco da Gama, em momento posterior de sua publicação. Da simples leitura do assino exposto, percebe-se a atual e interina diretoria do Vasco, na tentativa que, mais uma vez, legitimar seus atos da forma que o Clube não vem, passou agora a publicar balanços patrimoniais, sem qualquer liberação no meio de aprovação prévia de seus conselheiros. Como se irá adiante, tal contudo atenta a conquistar contra o próprio clube, não passando de um subterfúgio ao titular para borrar as disposições previstas na legislação para que seus diretores não se sujeitem às penalidades de autoregulistas. No caso das entidades esportivas, a situação não é diferente, como não poderia deixar de ser. O Estatuto Social do Vasco indica bem que as atribuições do Conselho Deliberativo, considerado o poder legislativo de orientação do clube, a obrigação de análise prévia das contas apresentadas pelo presidente do clube, devidamente submetidas à auditoria independente. O Estatuto vai ainda além ao delimitar o prazo de tais documentos para eles serem submetidos aos conselheiros, conforme disposto ao título 76. No presente caso, a ordem natural das coisas é a lei e a normalidade. No clube de regatas Vasco da Gama, primeiro é feita a publicação do balanço para somente depois serem as contas submetidas aos conselheiros. Como se pode facilmente notar, o controle da situação financeira do Vasco consegue procedimento estatutário e legalmente determinado. Por onde quer que se analise a questão, a resposta é apenas uma. A publicação e a forma pelo qual o Vasco pretende aprovar o balanço patrimonial de 2006 são ilegais e legítimos, devendo ser impedidas dos seus membros. Apenas, para mais uma vez demonstrar o óbito, não custa destacar que eu termino a sua culpa certa da responsabilidade dos membros do Poder do Cura. Os membros dos poderes sociais são solidariamente responsáveis pelo seu clube ou terceiros por omissão, excesso de mandato ou qualquer outra transgressão do exercício dos casos que foram eleitos, inclusive pelas despesas realizadas além dos convites autorizados. Ordem de pagamento em favor de quem não seja legítimo empreendedor do clube ou despesas que se desviem de suas finalidades sociais. Demonstradas as irregularidades presentes no processo de análise e aprovação de contas e balanços apresentado pela diretoria do clube de recados Vasco a Gama, os autores mais uma vez ressaltam que sua pretensão volta-se única e exclusivamente na garantia de cumprimento com o pago do gelo das posições estatutárias e sociais que são dirigidas. O senhor gostaria de dois minutos? Sim, é isso. E isso aqui é um texto de uma ação proposta pelo senhor Amir Bosch, Bruno Leandro Pires de Carvalho, José Hamilton Mandarino de Mello e José Henrique Monteiro. Sempre a direção política pelo lado dos fundos eleitos ou não, porque todos os conselheiros do Vasco, é com esses senhores e com a coerência deles que a gente conta que eu vou seguir o voto do senhor Sobino, esse aqui. Não dá pra ser... É pra... O senhor vai atrapalhar ou... É da matéria? Por favor. Por favor. Não pode mandar você... Não, não, não. Por favor. Então, é dessa forma que eu peço. O nosso conselho não pode cometer o mesmo erro dos mesmos erros da diretoria do clube e tem se pautado pela missão. O vice-presidente financeiro acabou de citar que há as condições de discutir esse balanço. Então, nós não podemos obter esse momento. Esse balanço tem que ser discutido hoje e tomar uma decisão em cima dele. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.